A partir daqui do... Eu não sou do que vai cantar. Entra em Zônio e Marcelo. Marcelo de Mauá. Marcelo de Mauá. Ô, muito pra lá viu. Mas é de Mauá. Vem aqui na... Campo da Sena, 421. Pajor de bola, barro do Piauí. A TV vai ver nada? Existe. Piauí, mexe. Conta bem. Parabéns. Parabéns. Curta e compartilha o nosso canal. Isso. Autos bons veículos, viu? Isso. Vem jogar com muitos anos da manhã da TV. Meu, meu, moleque. Esse tem cara, esse tem, ó. Só que ele tá aqui observando, ele é bom. Que, né? Se ele pegar... Peraí, não tá jogando. Se ele pegar, não paguei de carreira. Acabou todo mundo. Tá gravando, tá gravando? Vão de Mauá. Vão de Mauá. Peraíذا, poxa分, vamos... Comidar eles. Não, mãe é... Não, mãe é outra coisa, não tá? Ah! Não, é essa coisa. É pra pegar o seu futebol Não tô rico ainda? Vai, vai 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 Vai O pessoal vai apagar, o pessoal vai lá e tudo mais mal, gente. Aí, Linde, olha aí, olha o vivo aqui diretamente para vocês. Do lado de aqui, olha lá. O cara tem o ônibus aqui. Ele colocou as ruas aqui e o ônibus é só sucesso, viu? Eu estou aqui, olha. Por essa forma, não, 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 não. Olha, está dando para o velho de frente, vai assim. Ah, falou! Sente, olha! Ah, beleza! Deu mais, certo! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! O que eu faço aqui? É. Vou apertar para o velho de frente. Vamos lá. É. Não. Não tem problema que eu tenho a saca. Olha! Não tem problema, que eu tenho a saca. Olha! Obrigado, senhor. Não, não. Não, não sei. Mas, claro! O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Eu vou matar essa bó. Eu vou matar essa bó. Eu vou matar essa bó. Eu vou matar essa bó.